olá galera tudo bem aqui o adriano dhy 2.0 eu vou tá ensinando vocês aí a tá baixando clash royale em seu pc ok usando um simulador bem bacana aí que é o game loop simulador bem bacana que tem vários jogos aí você pode tá baixando para o seu pc é deixa eu voltar aqui ó aqui no guia no google só está game loop aí que vai estar aqui emulador de android beleza então você vem aqui na água estava casa aí você vai clicar em jogos beleza aqui mostrando que alguns jogos aqui estão estão disponíveis na primeira capa ficou em jogos e aí ele vai ter uma quantidade enorme de jogos aí pokémon fortnite free fire tem esse apex aqui tem vários então vou abrir aqui o eu vou abrir aqui o fortnite para você dar uma olhada é o que que vai acontecer você clica aqui no fortnite ele vai te abrir uma tela que é uma tela que é um complemento aí do do emulador tá então eu vou te fazer aqui o download aqui ok quando você clicar no download ele vai te abrir um emulador é vai te abrir essa ferramenta que é associada junto ao emulador tá então aqui tá recomendados tem biblioteca tem live se queira fazer uma live também diretamente pelo aplicativo também é possível aqui meus jogos aqui e o cliente já ele tá aqui dentro e beleza acaba abrindo você segue a instalação dele beleza tem que tirar uma conta que eu a conta do seu gmail uma conta que você tem acesso aí beleza e é isso aí vamos dar continuação aqui é e deixa eu procurar aqui o jogo aqui do Clash Royale beleza Olá galera voltando aqui novamente beleza assim que você baixar o aplicativo instalou o jogo aí ele vai fazer a instalação do desse jogo do Clash ou qualquer outro jogo aí para o seu PC tá e assim que ele fizer essa essa instalação aí ou para antes de mais nada deixe de escrever no meu canal deixe seu like e ative o Sininho galera para receber novidades aí que vai vir coisa muita vai vir muita coisa boa para vocês beleza espero que vocês estejam gostando do meu conteúdo aí me perdoe as falhas aí estou aí engateando nessa nessa área de internet e espero que vocês gostem aí tá aí vai fazer a instalação do do jogo para vocês beleza e assim instalou o jogo deixa eu ver tá finalizando aqui opa já finalizou beleza aí ele vai abrir a tela aqui que é o início de todo o jogo tá que ele mostra como é que se joga é que ensina você pegar alguns tem arqueiro aí tem o o tem alas flechas e aí você vai começar a tá jogando pelo seu PC beleza e é isso aí é muito bacana muito interessante nós temos uma equipe aí Chamada Freeza Sold Se você quiser Ter interesse de participar Da Freeza Sold Me deixe no comentário Nós estamos com essa equipe bem bacana Eu sou um do CEO Do projeto Da Freeza E estamos recrutando jogadores Para poder estar participando Da Copa Que está para vir a Copa Tem campeonatos regionais Vai ter campeonato em minha cidade E conto com vocês Obrigado a todos vocês E fui Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida é só me deixar nos comentários Abraço Fui